Que pelo tamanho dela A gente pode ter consciência De que se a gente ajudar Todo mundo plantar E a gente tiver condições de fazer com que o povo Possa comprar Ninguém vai passar fome nesse país Aí não dá né Aí eu tenho que botar isso aqui pra vocês Porque isso aqui eu vi rapaz Alguém botou ali Olha isso aqui pessoal O Lula promete picanha Agora da abóbora Finalmente Chegou a promessa do Lula Tá todo mundo feliz Olha aí A picanha É a transpicanha É a abóbora que agora é picanha É muito bom O cara é muito bom Vamos lá Vamos lá Olha aí Ai rapaz Eu não consigo Eu não consigo Ai 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 Se eu sou Rapaz Se eu sou um pai de família Se eu for uma mãe de família E eu sei que meus filhos votaram no PT Eu ia servir isso aqui Feijão com arroz E um abóbora em L Ai Ai Não dá Eu tenho que parar Que não dá Ai 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 Meu filho Tá aqui Eu ia mudar o prato E eu ia ter certeza Que eu ia virar o prato Direitinho Pro cara Pro cabra entender Que era um L Sem falar nada Tá vendo, senhora? A senhora que votou pelo Bolsonaro e tem o seu filho que votou pelo Lula, é isso aí, é o prato do dia. Você bota ali e não fala nada, não. Deixa só arroz, feijão, com abóborazinha assim, bota pra lhe ver. A interpretação dele. Ai, meu Deus do céu, rapaz, é bom demais. Porque agora é só abóbora, né? Quer dizer, prometeu picanha, deu abóbora? Tá, tá bom. Tá bom demais, tá tudo igual, meu Deus do céu. E aí você tem aqui, rapaz, eu vi o vídeo do nosso amigo lá do canal do Paródia. Ele fez um vídeo aqui legal, deixa eu botar o vídeo todo aqui pra você ver. Olha só o vídeo do canal Paródia, né? Vou botar aqui pra você ver, pra gente rir um pouquinho, né? Olha aqui, olha o vídeo do canal Paródia aí, porque ele é engraçado pra caramba. Olha aí, ó. Bom, ah, peraí. Olha só, olha só, por isso eu quero dizer que é repugnante a ação política dessa extrema direita, que é uma direita desvairada, aloprada, querendo nesse momento desqualificar um trabalho sério da Polícia Federal. Eu acho que é mais uma armação do Moro. Mas eu quero ser cauteloso, eu vou descobrir o que aconteceu. É visível que é uma armação do Moro. reflitam, vejam os fatos e não tentem, obviamente, distorcer a atuação exemplar que a Polícia Federal teve nesse caso. É visível que é uma armação do Moro. Esse governo aí precisa conversar mais, né? Não tô acusando o Lula de nada, não. Eu tô acusando o Lula de ser, com muita frequência, uma besta quadrada de nenhuma coisa de declaração política. Vejam os fatos e não tentem, obviamente, distorcer a atuação exemplar que a Polícia Federal teve nesse caso. É visível que é uma armação do Moro. Ah, meu Deus do céu! Rapaz, essa galera aí, essa galera petista, já saíram do canal? Já saíram? Ou ainda tão na live ainda? Tão fazendo comentários ainda, pessoal petista? Sumiram! Ah, meu Deus! É uma besta quadrada! Eu não tô acusando o Lula de nada, não. Ele é uma besta quadrada! Ah, meu Deus do céu! Eu vou dizer pra você...